na tela. Você tá vendo junto comigo já no primeiro dia. Já taquei, olha. Fala galera, canal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, se liga garotinhos, começou a semaninha, começou o novo evento. Vambora, vambora que esse evento tá maneiro e começou surreal para mim. Surreal, sabe o que é surreal? Mano, vocês viram aí na legenda do vídeo, não tem nem. Vocês viram na thumb, vocês viram no título, vocês viram em tudo que é lugar. Já cheguei zerando o evento, mas antes, mas antes de mostrar, vamos lá, vamos dividir o vídeo rapidinho. Vou dar um início, vou dar um início de como é o evento que acabou de começar, começou hoje às 17 horas, terminamos, encerrou o evento da segunda semana do ultra desbloqueio. Lembrando, nós estamos tendo aí três semanas de ultra desbloqueio, por quê? Porque os jogadores que compraram ingresso na GoFest fizeram a GoFest, fizeram algumas quests que desbloquearam esses eventos, tá? Só que esses eventos é pra todo mundo, independente se você jogou ou não a GoFest, fechou? Todo mundo tem chance. Vambora! Aí, nós estamos na terceira semana agora, beleza? Então, vamos começar chocando? Deixa eu só chocar esse aqui. Ia mostrar. Vamos começar chocando. Aí depois eu mostro o início do evento, tá? Como tá? O que que a gente deve focar ou não? E depois eu mostro, porque eu cheguei zerando o evento, tá? E também, no meio do caminho aí, eu dou um palpite, uma opinião minha de como foi o... Mais uma, maluco! Mais uma cruzes, meu! Ah, não, deixa eu até interromper. Mano, mais igli e brilhante. Ah, eu tô fazendo coleção das rosinhas. Ah, eu faço mesmo. Ai, meu Deus, cadê? Quem que foi a última que eu fiz? Ah, tá aqui. Ó, eu choquei dia 2 do 8, você viu? Você viu, você viu no vídeo, você viu? Selvagem, peguei, choquei, mais uma. Ah, eu tenho sorte pra alguns shines, pra outros nem tanto, já vou comentar, beleza? Deixa eles aí. Fechou? Ah, agora já tomei spoiler do resto, né? Mas não dá nada, vamos terminar. Então vamos só dar uma palhinha de como foi o evento passado. Cara, sério mesmo, eu fiquei bem chateado com o estilo que a Niantic lançou os unons, assim, sabe? É... Assim, eu acho que ela poderia ter lançado da forma que ela lançou, só em raid, dessa maneira, muito difícil de pegá-los, né? Uma média... Um shine a cada 30, mais ou menos, cada 30 unons? Deixa aí nos comentários pra gente entender. Tem gente que pegou um a cada 20, tem gente que pegou um a cada 60, a cada 80, né? Eu peguei um em quase 100, vou mostrar pra vocês. Então, assim, varia muito, mas eu achei muito difícil, tá? O shine. Por ele ter só em raid, quase não aparecia raid, então fica bem incoerente na minha cabeça de entender a estratégia da Niantic de você só pode pegar esse Pokémon em raid, são cinco letras que só vão ter nesse evento, nessa semana, e eu preciso de achar raid de um não, né? Então pensa. Não sei muito bem a lógica deles, mas, pô, nada a ver. Achei muito difícil. Um evento, é... Assim, vamos falar mais da parte do shine, não vamos falar do evento em geral, porque o evento eu gostei, mas vamos falar da parte do shine e do unon. Paint Win, né, garotinhos? Nossa, tem que pagar pra ter o bagulho, tem que gastar muito. Não gostei, não gostei. Eu reprovo essa parte, achei que não foi legal, independente se eu peguei, né? Você tava... Ah, Felipe, você não gostou porque você não pegou, né? Não. Não é bem assim, mano. Eu fiz muita raid e não peguei. E se eu tivesse pego cinco na quantidade de raids que eu fiz, eu reclamaria da mesma maneira, porque eu tô tentando ter uma visão um pouco mais global, né? Um pouco mais de todo mundo, uma visão mais geral e não só minha. Então, sei lá, não achei legal, acho que tá... Tem alguns vídeos que eu venho reclamando que o valor tá muito alto. Tá muito alto. Tivesse pelo menos uma caixinha aqui, 1480, 25 passes remotos. 25. Aí a gente estaria num outro patamar. Façam raids. Triplicasse, quintuplicasse a quantidade de raids de unon no mundo e uma caixinha com 25 passes. Gostaria. Pra mim, já resolveria o evento. Olha, raidzinha de genessex. Lucas tá me convidando, mas felizmente não posso, garotinho. Tô gravando. Senão vai demorar demais. Vambora. Mostrei os unons, mostrei a chocadinha agora. Cruzes, meu. Vamos pro evento. Aqui, coisa rápida. Vou acelerar pra não demorar muito. Instagram do Canal 40, você já conhece. Vai lá, tem todas as informações. Tem o pessoal do Jogado Excelente, tem o pessoal do Pokémix. Tem arte pra tudo que é lado, tá? Aqui não tem muito segredo, ó. Nós temos dois novos Shines, né? Que é o Rugginrola e o Genesect. São os dois novos Shines aí. E nós temos um, dois, três, quatro novos Pokémons, né? O Emolga, o Suado, o Cotonete e o Touro, que só tem nos Estados Unidos, só em Nova York. Eu também não consigo entender qual que é a pira da Niantic fazer isso. Mas, tá aí. Vocês podem pausar o vídeo, olhar a arte com calma, beleza? Tem tudo aí. Tanto o Emolga, quanto o Suado, quanto o Cotonete, você encontra tanto na natureza, quanto em ovos de sete quilômetros, fechou? E só o Suado e o Cotonete que tem evoluções. O Suado tem duas evoluções, o Cotonete só um, e o Emolga, ele vai ser bem mais raro, né? Aquela história de se tiver sorte, você vai chocar ou achar ele. Então, beleza. Estamos aí. Genesect tá aqui, que é o lendário, é o lendário, é o mítico. É o mítico da vez, tá? Você tem que focar no número 19 e 16. Grava isso, inclusive, pra esse vídeo. Digo. Tá? E aí, show de bola. Ele só tem fraqueza a fogo, inclusive é dupla, então você tem que soltar fogo nele. É isso que você tem que saber. Tá aqui, Rashman, Chandelure, Darmanitan, Blaziken, Ritran, Moltres. Aí tem os alternativos, Charizard vai muito bem, Entei também. E assim vai indo. Até o Typhlosion. Tem aqui outra arte com outros alternativos aqui, ó. Entrou até Flare, o Arcanine. Aqui é mais sugestões pros treinadores novos, né? Que acabam não tendo esses outros pokémons de fogo que são melhores. Então, enfim. Mas, maluco, solta fogo nele que dá bom. Beleza? Não se preocupa tanto com isso. Ah, eu não tenho Rashman. Será que eu não vou conseguir? Não, esquece. Você consegue sim, mano. Eu fiz até duo hoje. Um cara me convidou. A gente fez só em dois. Super fácil. Ultra easy. Sem sacanagem. Dá pra fazer duo bem tranquilo, tá? Então, é um pokémon legal. De se fazer aí. Agora, vamos pra avaliação aqui, ó. Rapidinha. Dele. Ele chega no máximo de CP. 3, 3, 5, 3. 252 de ataque. 199 de defesa. E 174 de stamina. Defesa e stamina meio equilibrada. Ataque pra um pokémon do tipo Bug bem legal. Bem forte, tá? Bem maneirinho. Agora, como tipo Aço, ele já fica meio termo. Tem muitos pokémons do tipo Aço melhores que ele, tá? Só a dupla fraqueza aqui é fogo. E tem todas essas resistências. Vocês podem pausar aí. Os melhores movesets e tal. DPS. Show de bola. Fechou? E é aqui que você tem que gravar. Level 20, que é o level que ele vem. 1916. Tá gravando, né? Obrigado. Então, vambora. Aqui, fechou. E o Roger Rola, né? Que é o Shine da vez. Tá aqui ele. Ele tem o Boldore e o Gigalith. De evolução. Pega o Gigalith aqui. 226 de ataque. 201 de defesa. Estamina. A defesa e a estamina ali não tá na média. Mas o ataque é extremamente baixo. Pra um pokémon de tipo Pedra. Ele até chega num CP legal. 3228. Mas não serve. É pra nada. Serve pra coleção. Ele é muito bonito. Eu acho irado esse pokémon. Lindo. O Shine, então. Nossa, preciso ter uns 20. Mas não serve pra nada. Fechou? Agora vamos pro vídeo. Calma. Calma. Tá aqui. Vamos pro vídeo. Vamos reagir junto. Coisa rápida. Deixa eu explicar. 1916 na tela. Você tá vendo junto comigo. Já no primeiro dia. Já taquei. Olha. Mano. Esse vídeo nós vamos ter que conversar. Nayanti. Olha a quantidade de vezes que dá o bug da bola na tela. O que que é isso, mano? Foi. Excelente, garotinho. Olha a quantidade de vezes. Mano. Foi o pokémon 100% que eu mais suei na minha vida. Se eu tivesse gravando, vocês iam dar muita risada. Minha mão tava pingando o suor. Ó. Viu? Ataquei e foi de boa. Mas vamos analisar os próximos arremessos. Cara, não dá pra você pegar um lendário, um mítico 100% pra capturar e tá assim. Mano, quando é... Ó. Tacou. Não deu problema ainda. Deu só no primeiro e no segundo, eu acho. E agora tá de boa. Genesect é aquele negócio, né? Mítico não fica de jeito nenhum. Era o Deox que não fica chato demais de ficar agora o Genesect. Muito chato, mano. Muito chato de ficar. Ó lá. Viu? Eu dei a primeira girada e ele não pegou. Parece que o touch não funciona. Eu chego até a ficar com medo. Assim, cara, será que meu celular estragou a tela? Ó. De novo. Foi. Ó lá. Já não acertei. É, excelente. Cara, complica, mano. Não, sério mesmo. Sério mesmo. Né, Ant? Que precisa arrumar isso, cara. Urgente. Tá insuportável. Não tem mais como. Todo mundo reclamando. Todo mundo. Pedi pra vocês comer. Ó, não consigo. Você viu que eu fui soltar a bola também? Não libero. Mano, tá tudo errado. Nunca aconteceu isso. Uns quatro anos de jogo. Jogo. Ó. Já não deu. Excelente. Sabe quando você perde a segurança de jogar? Horrível, mano. Horrível. Sério mesmo. Aí, ó. Tô ficando apavorado. Tô me cagando no coração. Já tá acabando as bolas. O que eu faço? O que eu faço, Né? Ó. Ai, meu Deus. Já quase perdi a bola. Ela já dá aquela patinada. É a atualização da patinada, maluco. Ó. Horrível. Foi. Ufa. Excelente. Vambora. Emana aí. Eu sei que já aconteceu isso, mas emana. Ai, meu Deus. Sete bolas. O que eu faço, cara? Vambora. Vamos continuar. Calma. Lucário. Beijo. Emana energia. Você também, Lucário. Obrigado. Você também. Bora. Ó. Foi. Tá estranho de jogar, mano. Tá muito estranho. A galera do Androla. Ó. Sai de primeira. Não quer saber. Ele quer fugir. Ele quer. Senhor Felipe, você vai ter um vidrão mostrando o teu Genesect sem fugindo. Bora. Vai fugir. Isso. Faz isso comigo. Comigo. Ah. Já de primeira. Podia ter brilhado, né? Já imaginou? Vamos continuar. Aí é isso, garotinhos. Então, no evento passado, achei muito caro essa parte do nonche, desnecessário. Agora, esse evento aqui, acho que tá legal. Só tirando essa parte do touro aí, que não curti, que seja só em Nova York. O resto, acho que vai ser de boa. Um. Dois. É, Taracota. Taracota é cem. É cem. Curuzes, meu. Curuzes. Cheguei chegando. Viu? Fiquei com inveja, sim, da Júlia. Quem lembra? Quem lembra? Digita aí no chat. Quem lembra? Que ela pegou o Genesect 100% naquela quest especial, não sei o quê, que ele veio antes. Antecipado. Pra quem? Pegou? Veio 100% pra ela. Eu derrubei o celular, assim, eu quase morri. Vocês lembram? Fiquei com inveja. Agora veio. E tem mais. Olha o que eu tô escrevendo aqui. Eu fiquei maluco, fiquei pirado, fiquei escrevendo. Escrevi Cristiano, sabe por quê? Sabe por quê? Essa raid foi um convite do Chris da Brackman. Diretamente da Flórida. Entendeu? É um Genesect importado. Mais valioso. Tá, não tem nada a ver. Mas foi o Chris que me convidou. Muito obrigado, maninho. Tamo junto, de verdade, cara. Que irado esse convite que você fez. Eu fiz, se não me engano, 13 raids. 12, 13 ou 14 raids. Pra pegar esse 100% aqui. Tá vendo? Uma sorte absurda. É difícil, né? A estatística aqui desse jogo é difícil. Às vezes tem sorte, às vezes tem azar. Mas aí, tudo bem isso. Agora, quando... Quando você só pega a Shine por raid e tendo que comprar, não acho legal. Não acho legal. Mas fechou, garotinhos? Eu acho que é isso. Passei a visão da segunda semana. Já acabou. Ah, eu nem falei de quando até quando, né? Bom, mas vocês viram na arte, né, garotinhos? Não tem segredo. Começou hoje. Dia 14 de agosto, às 17 horas. E vai até dia 21 de agosto, às 17 horas. De sexta a sexta. Uma semaninha padrão. Como está acontecendo. Fechou? E vamos pegar... Hoje rola a Shine. Ah, cara. Ele é muito bonito, sem sacanagem, mano. Fechou, garotinhos? Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Deixa aquele like que fortalece muito o meu trabalho. Se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder mais nenhum vídeo, hein? É, não quero ver você perdendo vídeo. E eu estou vendo você aí. Isso, você mesmo está me assistindo e não está inscrito. Por que está fazendo isso comigo? Não faz isso comigo, garotinho. Isso é de graça. O que é de graça a gente mergulha. É a cultura do brasileiro, mano. Eu vejo uma coisa de graça que é até injeção na testa. Vamos embora. Valeu, garotinhos. Estamos juntos. Fui!